Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, ó, tá chegando sorteio aí, já coloquei lá no Instagram Vou até mostrar pra vocês agora, hoje vai ser um vídeo diferente, vou estar mostrando o clipe dessa bela miniatura aqui que nós vamos sortear pra vocês, ó, claro que obviamente não é essa, que está lacrada, né, mas a que eu tenho, eu vou estar fazendo um clipe rapidinho aí pra vocês dela, e dia 2, galera, né, dia 2 aí, do 10, né, vai ser o sorteio, dia 2 do 10, que é outubro, né, então dia 2 do 10, começo do mês que vem agora, já tá aí, vai ser o sorteio, nós vamos fazer uma live, e o sorteio gratuitamente para quem quiser ganhar esta bela miniatura, é só você marcar três pessoas em cada comentário seu, o que é legal aí, eu tô fazendo um teste, né, algo diferente, então assim, eu deixei seu comentário livre, você pode comentar 5, 10, 15 vezes, desde que marque três pessoas em cada comentário, então tipo, oi, põe lá três pessoas, eu quero ganhar, põe três pessoas, eu quero, põe mais três pessoas, marca elas, entendeu, assim, elas vão estar conhecendo o nosso Instagram, e óbvio, né, uma chance aí de querer conhecer o nosso canal também, e quem sabe tá até fazendo parte dessa bela comunidade, desde já agradeço a todos, por todos os likes, comentários, e, 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 likes, comentários, e que mais que falta, galera, compartilhamento, é, compartilha aí, galera, ajuda a divulgar o canal, para este canal estar crescendo cada vez mais, eu tô correndo, porque eu quero que esse vídeo seja bem curto, pra vocês, claro, né, prestarem atenção e ver aí, é, eu quero que todos vocês participem, tá, é um presente meu pra vocês, e eu espero que um de vocês ganhe, é, esta bela miniatura, né, esta Saveiro, da escala 1x43, uma forma de agradecimento aí, para os comentários, likes, e compartilhamento, e as pessoas que estão vindo aí no canal, sejam todos bem-vindos, bora lá, vou mostrar para vocês lá na página, né, na nossa, a nossa página no Instagram, vou estar mostrando aí para vocês, como faz lá para participar, tá bom? Vamos lá! Ó, galera, tô mostrando para vocês aqui a nossa página, ó, lá no Instagram, ó, que legal, né, bem bacana, aqui ó, tá vendo essa foto? Você vai comentar nessa foto, ó, tem 3 coraçãozinhos, mas por enquanto, nem o comentário, postei ela agora há pouco, tem uns 5 minutos que ela tá no Instagram, ninguém comentou nada ainda, então você pode ser o primeiro a comentar aí, quem sabe não está levando essa bela miniatura, então aqui tá as regras, tá, ó, deixa eu colocar aqui próximo para vocês olharem, ó, depois se vocês lerem, dá uma lida lá direitinho, né, eu não vou ler aqui agora, porque eu tô correndo, mas é bem simples, tá, galera, lê lá, que eu é basicamente o que eu falei para vocês agora, tá bom? Aqui fala o dia do sorteio, ó, dia 2 do 10 de 2021, a partir das 20 horas com uma live, e assim, galera, só vai ganhar quem estiver na live, então fica lá, se prepara este dia aqui, ó, dia 2 do 10 de 2021, para você estar participando da live, vai ser bem legal, se você quiser mostrar suas miniaturas lá também, fique à vontade, eu coloco você para estar participando, para nós estarmos conhecendo você, aonde você mora, o estado, tudo direitinho, tá, e mostrando a sua bela coleção, é bem legal, viu, galera, o pessoal que participa gosta muito, e aqui, ó, o comentário, ó, você clica aqui, ó, tá vendo, ó, e aqui você vai comentar, ó, tá vendo a setinha, cadê aqui embaixo, ó, tá difícil que eu estou segurando aqui a câmera e tentando mostrar para vocês, ó, tipo, vamos colocar aqui, ó, eu, né, colocou eu ali, ou eu quero participar, né, ou eu quero, aí você coloca o arroba, olha lá, o arroba, vamos pôr uma letra M, vamos ver quem, ó, tá vendo, ó, ó as pessoas com a letra M aqui, ó, o marcão aqui, ó, aí é só eu clicar nele, eu já marquei uma pessoa, tá vendo, ah, quero outra pessoa, mais uma, coloco o arroba, tipo, é, V, quem eu tenho da letra V, olha lá, eu coloco mais uma pessoa, ah, eu quero mais uma outra pessoa marcar, vamos lá, outro V, opa, outro V não, tem que colocar o arroba, sempre coloca o arroba lá, ó, não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, eu estou com uma mão só, arroba, olha lá, colocou uma letra, vai aparecer quem você quer marcar, ó, vamos marcar aqui, ó, pronto, ó, tá vendo, ó, tenho três pessoas marcadas, e aí é só publicar, ó, aperta aqui publicar, e já está concorrendo, e aí você pode fazer mais outro e mais outro, quantas vezes você quiser, tá, porque os comentários estão livres, vamos lá, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, eu me atrapalhei um pouco, porque eu corri para não ficar longo, né, porque ninguém gosta de muita fala longa, então, espero que vocês tenham gostado, boa sorte a todos, né, espero que seja um de vocês essa bela miniatura, e fica com o videoclipe dela aí, que eu fiz com muito carinho para vocês, galera, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!